Olha, também não tem fórmula nisso. Depende do negócio que você vai fazer. Tem negócio que comporta endividamento, comporta pagamento de juros, dá para você suportar todos os encargos financeiros. E às vezes é importante, porque às vezes a rapidez para que você comece, para que você execute esse negócio é muito mais importante do que você não fazer o endividamento. Existem outros negócios que não, que você precisa, que não comportam, que você precisa fazer a coisa com capital próprio, mais devagar, com mais calma. De novo, cada caso é um caso, o importante é bom senso.